Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões Porto Seguro, Visa Infinity, Mastercard Black, versão 2024. Vale a pena os cartões da Porto Seguro? Os cartões da Porto são bons mesmo? Vamos fazer essa análise e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, Alta Renda há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno e falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos. Bem, nós temos aqui dois belíssimos cartões na Porto Seguro, a Porto Bank, o cartão Black Infinity Porto Seguro Porto Bank. O cartão Porto Seguro, o cartão Visa Infinity e o cartão Mastercard Black, ele tem consigo aí duas versões dos cartões. E nós temos esses dois cartões aqui, o Visa Infinity e o Mastercard Black da Porto Seguro, onde você pode contratar os dois cartões e ter consigo ótimos cartões na sua carteira. Eu digo ótimos porque o cartão de crédito Porto Seguro tem várias opções e benefícios nos cartões. E nós vamos destrinchar os dois cartões aqui juntos e entender o quanto vale ou não para você o cartão Porto Seguro Bank. Bem, vamos começar pelo Visa Infinity. A pontuação do Visa Infinity funciona assim. Dois pontos a cada dólar gasto, faturas até R$ 9.999,99. Faturas a partir de R$ 10.000, você vai ganhar 2,2 pontos. E faturas em compras internacionais, 3,5 pontos. Ou seja, o cartão pode pontuar 2,2 a 3,5 pontos. Então, só para deixar claro novamente para vocês, faturas até R$ 10.000, ou seja, faturas até R$ 9.999,99, 2 pontos. Acima de 10 é R$ 1.000, 2,2. E compras internacionais, 3,5. Só para ficar claro para vocês. Então, na maioria das compras será 2 pontos por dólar gasto. Os pontos do cartão Porto nunca expiram. Então, você tem aí consigo uma pontuação que não tem validade. Ou seja, não tem vencimento. Vai ficar expandindo aí a pontuação enquanto o cartão estiver ativo, enquanto você tiver conta com a Porto Bank. O cartão da Porto Seguro, ele te dá 10 acessos em sala VIP, o Visa Infinity. 10 acessos no Dragon Pass, Visa Airport Company, ou 10 acessos no Priority Pass. Ou seja, você pode usar um pouco no Dragon Pass, um pouco no Priority Pass. São 10 acessos que atendem os dois benefícios, tá? O Dragon Pass e o Priority Pass. Bem, você pode contratar até 3 cartões adicionais, inteiramente grátis, para o cartão Infinity. E você terá no mesmo benefício para as salas VIP dos adicionais. Ou seja, cada cartão adicional tem 10 acessos cada. No total, 40 acessos no ano. Titular, mais 3 adicionais, total de 40 acessos. Que pode ser compartilhado também com os convidados, com os adicionais. E também nas salas do Dragon Pass ou do Priority Pass. A anuidade do cartão da Porto Seguro é R$ 1.560. E ela também isenta por gastos mensais ou investimentos. Se você investir a partir de R$ 100 mil na Porto Invest, você isenta a anuidade do cartão. Mas, se você quiser isentar por gastos mensais, também é possível. Veja. Se você fizer gastos até R$ 9.999,99, a anuidade será de R$ 130 por mês. Gastos entre R$ 10 mil a R$ 19.999,99, você irá pagar 50% da anuidade. R$ 65 reais. Mas, se os seus gastos forem iguais ou superiores a R$ 20 mil, a anuidade será isenta 100%. Ou, investir no R$ 100 mil para isentar 100% também. Além disso, você pode também tirar os pontos e mandar para os parceiros. Latam, Tudo Azul e Smiles. Ou ainda, transformar os pontos em cashback na fatura. Você pode vender seus pontos para a Porto, que ela compra e transforma os pontos em cashback na sua fatura. Além disso, o cartão tem benefícios junto ao Porto Plus, que é o programa de fidelidade da Porto. Além de desconto em locação de veículos, abastecimento, também seguros. Você tem vários benefícios parceiros Porto Banking. Então, o cartão Porto, ele carrega esses benefícios. A anuidade, ela isenta por gastos, como você viu. Então, a partir de R$ 10 mil, começa a ter um pouco de vantagem com o cartão da Porto. Por quê? Vai pontuar mais e vai te dar pelo menos 50% de desconto na anuidade. R$ 65 reais de anuidade. E aí, você teria que fazer gastos para poder isentar essa anuidade. Então, teoricamente, se você gasta R$ 10 mil por mês na Porto Banking, vamos pegar R$ 10 mil e já isenta a anuidade com 50% e pontua R$ 2,2. E o dólar de R$ 5,26, vamos dar R$ 1.901 vezes R$ 2,2. Então, você vai ter R$ 4.182 pontos na Porto Plus. E aí, com esses pontos, você pode ou transformar em cashback ou esperar uma promoção bonificada que transfira com 70%, com 80%, com 90%, com 100%. Bem, sabendo disso, você vai ter durante o ano, sem fazer a conversão dos pontos bônus, dobrando os pontos, R$ 50 mil pontos durante um ano, gastando R$ 10 mil por mês, ou seja, R$ 120 mil no ano para ganhar R$ 50 mil pontos. Se você vende esses pontos a R$ 15 mil, R$ 750 mil de conversão, anuidade R$ 780 mil, teoricamente, você ficou elas por elas. Você usou o cartão, trocou em cashback para pagar a anuidade. Então, zero anuidade, porém, também zero benefício, a não ser os benefícios da sala VIP que você teria ainda disponível, os benefícios do próprio cartão. Se você é um cliente que faz jogada bonificada, aí tem mais vantagens, porque você pode emitir passagens tanto na Latam, quanto na Azul, quanto na Smiles, com promoções, como a gente vem fazendo diariamente no canal, publicando passagem com 1.700 milhas, 2.000 milhas, 3.000 milhas. Então, seria essa vantagem. O cartão Black da Porto é tudo isso que eu falei do Infinity, com exceção dos benefícios do Mastercard Black, que ele tem acesso à sala VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos, além de não ter Dragon PES e não ter Priority PES, mas tem 10 acessos no Lounge Key. O Black da Porto também te dá 3 cartões adicionais com acesso ao Lounge Key. E, além disso, a Porto segundo tem uma parceria com a sala do BRB Co-Work em Congonhas, onde o cliente Black Infinity tem acesso ilimitado, mostrando o cartão na sala VIP do BRB Co-Work lá em Congonhas. Então, também tem esse benefício para o cliente da Porto, e além de ter o Black, os acessos às salas da Mastercard Black. Leandro, vale a pena ter os dois cartões, já que a anuidade deles é 1.560 para cada um? Exatamente. Os dois cartões da Porto, juntos, têm duas anuidades. Total da 3.120. No entanto, a Porto Seguro lançou a dupla oferta. Então, o cliente Porto Bank pode ter os dois cartões e pagar apenas uma anuidade. E se o cliente gastar pelo menos R$1,00 no cartão Black e, sei lá, R$20,000 no cartão Infinity, ele isenta também o cartão Infinity, além de isentar o cartão Black. Então, o cliente pode gastar R$10,000 no Black, R$10,000 no Infinity, que ele terá a dupla oferta do cartão de isenção. Então, hoje é possível ter os dois cartões e pagar apenas uma anuidade. Então, eu não vou considerar R$3.120,00, pois a Porto lançou a campanha da anuidade com a dupla oferta. Então, você teria apenas uma única anuidade, que seria R$1.560,00 para os dois cartões. E aí sim, você teria Lounge Key, Dragon Pass e Priority Pass, logicamente, usando os dois cartões da Porto. A anuidade é uma anuidade, teoricamente, baixa perante os benefícios que eu presentei para vocês. E, teoricamente, também, quem tem o cartão da Porto bem, está bem servido também de sala VIP no Lounge Key, no Priority Pass e o Dragon Pass, com os dois cartões. Somente o Lounge Key da Porto Black não é legal e somente o Visa Infinity tendo Dragon Pass e Priority Pass é super legal. Lógico que entrar no Master Care Black com o Lounge Key fica mais legal ainda, mas só o Visa Infinity já estaria muito bem servido para você. O cartão Porto Seguro é um bom cartão? Não se torna um excelente cartão devido a pontuação ser muito ruim. A pontuação é dois pontos a cada dólar gasto normal, gastando abaixo de R$10.000,00. Ou seja, para você equiparar o cartão da Porto Seguro com os demais cartões do mercado, você é obrigado a gastar R$10.000,00 ou mais para chegar a R$2.2,00. E para pontuar R$3,5,00, você precisa gastar fora do Brasil para ter essa conversão. No entanto, o spread do cartão da Porto é muito caro, chega a 5%. E o IOF, R$4,38,00 para esse ano. Então, teoricamente, você pagaria de taxas usando o cartão Fora do Brasil, R$9,38,00. Não é legal para um cartão que pontua R$3,5,00. Então, usar Fora do Brasil o cartão não é interessante. Usar o nacional abaixo de R$10.000,00 se torna um cartão Black com anuidade baixa de dois pontos por dólar gasto. Diante de tudo isso, você faz uma análise. Se 10 acessos em sala VIP para você é interessante, no Visa Infinite compartilhando com o Dragon Pass, se vai faltar acesso para você completar suas viagens do ano, então, se a resposta sim é muito pouco benefício de sala VIP, a pontuação é ruim, não peça o cartão. Porque você vai trazer um cartão com anuidade, vai ter custos para manter ele e não vai estar satisfeito usando esse cartão. Ainda mais que ele só transfere para Latam, para Azul, pois mais, você pode querer transferir para Livelo, para Esfera e não ser possível. E você ficar chateado com isso. Então, está aí para vocês uma versão 2024 dos cartões PortoBank. Aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda, o maior canal de cartões e bancos do país. Análise Leandro Vieira. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o outro abraço, então. Sandro Rodrigues, um grande abraço. Alex Costa, um grande abraço. Dalton Luiz, virou papai. Olha o bebêzinho do Dalton aqui. Virou papai o Dalton, agora é papai, né? Marinheiro de primeira viagem. E você que está antenado com o Anderson Vic, aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Esse daqui é o Anderson, meu parceirão, meu amigo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti